Podemos ser os olhos de quem não pode ver Podemos estender as mãos a quem caiu Podemos ser os pés de quem não pode rir Pois muito recebemos e tão pouco partilhamos Devemos ofertar o que nós há de melhor Somos irmãos de todos e filhos do mesmo pai Tudo o que o pai espera é que sejamos solidários Doando de coração Devemos ofertar o que nós há de melhor Somos irmãos de todos e filhos do mesmo pai Tudo o que o pai espera é que sejamos solidários Doando de coração Podemos ser os braços de quem não tem mais força Podemos ser a voz de quem não tem coragem Podemos ser a luz das trevas de alguém Pois muito recebemos e tão pouco partilhamos Devemos ofertar o que nós há de melhor Somos irmãos de todos e filhos do mesmo pai Tudo o que o pai espera é que sejamos solidários Doando de coração Doando de coração Doando de coração Devemos ofertar o que nós há de melhor Somos irmãos de todos e filhos do mesmo pai Tudo o que o pai espera é que sejamos solidários Doando de coração Somos irmãos de todos e filhos do mesmo pai Somos irmãos de todos e filhos do mesmo pai